O buraco por onde entra a luz, quanto maior for o buraco, mais luz vai entrar Isso aqui é a abertura do diafragma, esses buraquinhos aí Tem celular, por exemplo, que tem orifícios menores Tem celular que vai entrar a luz, imagina aqui, essa tampinha aqui Se eu quero iluminar lá atrás, através da luz que vem aqui, que ela vai entrar aqui dentro da garrafa Ela vai entrar e vai iluminar lá atrás Ela tem esse buraquinho pequeno, não é verdade? Para entrar a luz aqui Isso aqui, vamos supor que seja uma abertura F barra 2.8 Que é a abertura do diafragma, isso aqui Ou seja, vai entrar um tanto de luz, não é tanta luz, porque é pequenininho Agora é o seguinte, imagina se eu tirar a tampa disso aqui Vai entrar mais luz para iluminar lá atrás ou vai entrar menos? Essa abertura aqui era 2.8, pequenininha, esse circular aqui Essa aqui é 1.6 O buraco é maior, mas o número é menor É inversamente proporcional, a gente fala isso Então vai entrar mais luz através desse buraco aqui, do que através desse buraco aqui Ó, essa foto aí, para vocês verem, é a ultra wide Primeira foto eu fiz com ela, eu fiz no celular que tem 3 lentes Aí depois eu fiz com a wide, W Aí agora, a outra foto que eu fiz, eu fiz com a outra câmera, a terceira câmera, teleobjetiva Então é isso aí, ó, cada câmera aqui do iPhone tem 3 aberturas diferentes Qual dessas 3 câmeras que você acha que é a mais escura? A ultra wide, é a mais escura Ó, essa aqui é a ultra wide 2.4 A wide, buraco maior 1.6 Ou seja, nessa 1.6 Ela tem mais luz, ela entra mais luz E agora a tele A teleobjetiva é 2.2 Ela é um pouquinho só, mas clara do que a ultra wide Então esses números de F é importante você saber O S9 e S10 são os únicos aparelhos que a gente consegue mexer nesse F Ou seja, você consegue regular, além da velocidade do ISO Você consegue também controlar a abertura Cara, não tem celulares que fazem isso No iPhone você não consegue mexer, só se você trocar de câmera Você vai trocando, intercalando entre essas 3 câmeras aqui Só que lá no S9 e no S10, na mesma câmera, você vai lá e regula Aí ela sai de 1.7 para 2.5 Quanto maior for esse buraco do diafragma A abertura do diafragma Por exemplo, F1.6 Se eu pegar um celular que tiver uma lente F1.0 O diafragma vai ser maior ainda, cara Aí, o que acontece? Vai entrar mais luz E outra coisa acontece Quando entra mais luz O diafragma mais aberto, ele vai desfocar mais Ele vai dar um boquê maior É isso que vai acontecer Um objeto fotografado à mesma distância Com uma lente com abertura 1.0 Estou dando um exemplo Não tem celular com abertura 1.0 F1.0 Ele vai dar esse desfoque de fundo aqui Se eu tiver uma lente que tenha 1.6, por exemplo O desfoque vai ser menor Olha que louco Está vendo o desfoque ali, né? Se eu usar uma câmera com F2.5 Esse desfoque vai ser menor ainda Não confunda, tá? A primeira coisa é a abertura do diafragma, tá galera? Abertura do diafragma Olha ali, F32, o buraquinho bem fechado Bem fechado Tudo fica focado Nos celulares não tem essa opção Esse F é de fração Tem um cálculo pra gente chegar a isso aí Então, olha só Entra menos luz no F32 E no F1.4 entra muita luz E também desfoca o fundo Eu desenvolvi a mandala da criatividade fotográfica Com mais de 80 técnicas universais de fotografia Eu quero mostrar muito mais técnicas Dentro dessa mandala pra você Por isso eu preparei a maratona da criatividade fotográfica Só que é o seguinte Essa maratona vai ser ao vivo Com muito mais conteúdo do que eu passo normalmente aqui no YouTube Nesse evento eu vou te mostrar ao vivo Nos dias que estão aqui embaixo Aqui na descrição desse vídeo Essas técnicas universais Como que você fotografa de tudo Usando só o seu celular Usando técnicas universais Fáceis de você aplicar Pode ser que Quando você estiver vendo esse vídeo Já esteja em outro evento Se estiver rolando um outro evento As datas vão estar aqui embaixo Por que que não vai ficar salva? Cara, acabou a live Eu desligo Por que? Eu estou trazendo muito conteúdo de dentro do DCF Que é o meu curso online de fotografia Pra celular e câmera fotográfica Então não tem como deixar isso tudo salvo Então assim, clica aqui embaixo Se inscreve É gratuito Entra no grupo do WhatsApp E espera até o dia do evento Onde eu vou te mandar o link E também os PDFs Cara, vai ter PDF nessa aula Não é qualquer evento deles que a galera faz Não, cara Não Muita gente já participou Mais de 100 mil pessoas já participaram De eventos meus como esse E você vai ter a oportunidade De descobrir O que diversas pessoas descobriram Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.